Vamos ver nossas crianças aqui? Vamos ver como é que tá as nossas crianças? Oh, que coisas mais bonitas! Vamos por aqui. Olha só aqui, ó. Lindo, né? Um bom dia pra vocês, meus amigos. Olha minhas plantinhas, meus vazios, meus arranjos. Tudo muito lindo, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Gente, isso aqui é pra eu vender. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó, como tá linda essa flor de mandacarô. E tem gente se deliciando. Pra alimentar os meus vira-latinhas, serve vergonha. Olha só. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. De vez em quando eu tenho umas surpresas maravilhosas. Deixa eu ver se segurou as abobrinhas, segurou, vingou ou se caiu todas. É, não vingou não. Eu acho que não tem nenhuma vingando. É a época. É a época. Elas ficam... Olha que flor de... Linda. Gente, meu Deus. É muito bonita. Olha os meus antulhos como tão lindos. Minhas aleias. Entre outras. Olha a minha jabuticabeira. Tá botando frutinha, mamãe. De novo. Você é muito esperta. Deixa eu colher essa daqui. Ai. Hum. Delícia. Desculpa. Amém.